O que é o amor? Sempre mais quente Se existe gente a minha volta eu não vejo Pois o desejo é como um véu que me cobre E se a distância me revela ser pobre Mais rico estou quanto mais perto de um beijo Por amor, eu perco o dia inteiro querendo te ver Eu como tão depressa e nem sinto prazer Por amor Por amor Enfrento a tarde e o cinza do céu Eu passo as noites chorando num quarto de hotel Por amor Volvido apenas por amor vou em frente Se é sempre apenas por amor que eu redoso Às vezes certo, às vezes meio confuso Mas sempre forte, sempre, sempre mais quente Se existe gente a minha volta eu não vejo Pois o desejo é como um véu que me cobre E se a distância me revela ser pobre Mais rico estou quanto mais perto de um beijo Por amor Por amor Eu perco o dia inteiro querendo te ver Eu como tão depressa e nem sinto prazer Por amor Por amor Enfrento a tarde e o cinza do céu Eu passo as noites chorando num quarto de hotel Por amor 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 Por amor